Olá, alquimistas! E nesse vídeo eu me desafiei a trazer pra vocês o guia completo da mini bubble perfeita. Se você quer aprender a fazer uma mini bubble perfeita sem passar muita raiva, esse vídeo é pra você. Nesse vídeo eu vou te ensinar todo o passo a passo, desde várias formas de você passar a pavil nessa vela, desde você deixar ela com esse acabamento perfeito aqui bem lisinho. Vamos começar então pelos moldes. Ó, eu tenho esse molde da China, se você vai fazer uma grande quantidade tem que ser esse molde aqui, tá? Ele é bem, ó, molenga, maleável, né? E ele estraga com facilidade, ó, o meu já tá aqui com alguns buracos. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo? Tá com um buraco bem grande. E tem que ter muito cuidado com ele, ele também mancha, né? Se você for fazer velinhas coloridas ele dá uma manchadinha, tem que ter bastante paciência pra limpar sempre bem depois de fazer velas coloridas. Tem esse outro modelo aqui, ó, que é o molde de silicone. Eu amo ele, é um dos meus preferidos, porém ele é bem caro pra você ter ele pra fazer em grande quantidade, tá? Então, isso aí eu já vou avisando pra vocês, é um molde bem caro. Mas ele é mais estruturado. A cera. Então, aqui eu vou falar de ceras vegetais. Então, tem duas opções pra vocês, ó. Essa aqui é a Eco Mix. Essa é a Eco Mix da Solven, que é a que eu indico utilizar. Essa aqui é considerada uma cera vegetal, né? A Eco Mix, também chamada de parafina de soja. Mas ela tem um pouco de parafina, tá? Então, pra quem quer fazer uma bala 100% vegetal, eu vou passar a receita também aqui. Que a gente vai utilizar a cera de coco T02. Muito importante. Cera de coco T02 não é cera de coco pura. Ela é um blend de coco, palma e arroz. E, ó, a nossa cera de palma. A cera de palma é uma cera bem seca, ó. Tá vendo como ela é? Ela vem dessa forma. É uma cera bem seca. Mas que ela vai dar essa dureza que a cera de coco não tem. A cera de coco é muito mole. Não dá pra você desmoldar se você fizer uma vela assim, tá? É só pra vela que vai ficar dentro do recipiente. Então, pra dar um pouco de dureza, né? Nessa cera que é muito mole, a gente vai utilizar a palma. Por que não utilizar a palma pura? A palma pura fica muito quebradiça. Não dá um acabamento bonito na vela. Se você quer um acabamento bonito, use blends, use misturas, tá? Então, ou use a mistura que eu vou indicar aqui. Ou crie o seu próprio blend. Mas as ceras puras eu não indico usar. Geralmente você não vai ter um bom resultado. Agora, a dúvida de vocês sobre o pavio. Então, vocês me pediram pra explicar como que passa o pavio. Existem várias formas. Eu não vou dizer aqui qual que é a certa, qual que é a errada. Se bota ilhosa, se não bota ilhosa. Eu vou dar algumas dicas e algumas... Vou compartilhar um pouco da minha experiência. E aí vocês passam os testes de vocês e tirem suas próprias conclusões. Eu acabo achando melhor utilizar o menor pavio possível pra esse tipo de vela, tá? Então, ó. Aqui eu tenho um pavio novo da Thompson, que é o VA08. Esse é um pavio cru. E a gente precisa montar ele pra ele ficar... A gente monta ele pra ele ficar assim com ilhosa. Ou você pode utilizar... Esse aqui é o pavio fino B2010 da São Vitor, tá? Você pode utilizar assim também. Busque o pavio mais fino que você encontrar, porque essa vela é bem pequenininha. Então, aí o ideal é você utilizar um pavio bem pequeno. Existem várias formas de passar o pavio nessa forminha. Você pode primeiro fazer as velas e depois fazer os furos pra passar o pavio, assim, montadinho com ilhós. Ou você pode fazer como eu vou fazer aqui, mostrar pra vocês, que é passar... É furar o molde. Esse molde aqui, ele vem sem furo, tá? Pra você passar o pavio. Então, você pode fazer uma escolha. Ou você faz ele sem furar e depois você fura e passa o pavio na velinha. Ou você passa o pavio antes, furando o molde com uma agulha. Fazer a vela sem o pavio e depois furar ela... Eu vou mostrar pra vocês como é que fura, tá? Fica no final desse vídeo. E depois furar a vela pra passar o pavio, ela é mais difícil e mais trabalhoso. Porém, você não estraga o molde. Se você for passando com uma agulha, com o passar do tempo vai acontecer o que eu mostrei, né? Vai começar a furar, vai começar a vazar cera e você vai acabar perdendo esse molde, tá? Então, assim, no começo eu não sabia muito bem o que utilizar, né? Eu fiz muitos testes, eu errei muito. Então, eu acabei estragando bastante esse molde. Esse é o meu primeiro molde. Eu tô utilizando essa uma agulha que a gente acha em... A minha tá preta na ponta porque eu fiz alguns experimentos com outras coisas. Mas é uma agulha de costura e é uma agulha bem grande, ó. E o buraco dessa agulha, ó, ele é bem grande e você consegue passar esse pavio aqui, tá? Agora, se você tiver um pavio mais grosso, vai passar mais trabalho. Esse aqui passa bem facilmente. Eu comprei ela numa loja que tinha produtos pra velas, tá? Mas se vocês não encontrarem essas lojas de aviamento que vende coisas pra costura, você também tem esse tipo de agulha. E aí, ó, a gente vai mirar... Bem no meio aqui e vai furar, tá? Então, meu já tá meio furadinho, ó. Eu só vou passar. Ó, tá vendo? A gente passa. Passa uma grande quantidade. Essa é a parte de cima da nossa vela. Então, nós vamos deixar, ó, tá vendo? Um pedacinho, tá? Deixa um pedacinho aí. Ó, pra depois não passar perrengue. E, ó, você vai cortar também mais um pedacinho aqui, tá? Ó, e a gente passou o nosso primeiro pavio, ó, por dentro e em cima. E agora, ó, vamos passar nos outros. Ó, vamos passando nos outros. Tá vendo? Puxando bem no meio. Ó, puxa. E aí, corta. E assim a gente vai passar em todos eles. Essa é apenas uma forma de passar o pavio, tá? Nessa vela. Mas eu vou ensinar outros dois métodos pra vocês. Olha que completo que tá esse vídeo. Então, já não se esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Ativa o sininho que tem vídeo novo toda semana. Agora que eu já passei todos os pavios, eu vou fazer uma engemoração. Então, eu mostrei pra vocês, ó. Eu tenho alguns furos aqui que são... Não sei se vai dar de bem na câmera. Mas eles estão bem abertos, sabe? Então, vaza é a cera. Se eu colocar aqui, vai vazar tudo pra fora. Então, eu utilizo a cola quente e passo ela em volta aqui do pavio pra tentar tapar esse furo. Então, é uma ideia que eu tive, né? Eu vou compartilhar aí com vocês. Se vocês tiverem uma ideia melhor do que usar pra tentar tapar os furos, aí me avisa, tá? Porque esse não é tão prático. Mas funciona. Então, fica assim. E aí, ele me ajuda a tapar os furos. Cada vela dessa tem 40 gramas. Então, aqui eu vou passar a receita pra vocês pra fazer as 12 que vem no molde, tá? Com a cola quente, eu passei só onde que tinha os buracos, tá? Onde tá normal, eu não passo. Vou deixar aqui pra secar. Então, anota aí a receita da Bubble 100% Vegetal. Aqui eu separei 300 gramas de cera de coco T02. Aqui tem 130 gramas de cera de palma. Vou misturar. E 50 gramas de essência. Então, vamos misturar a palma. E aqui, ó, vai dar mais ou menos em torno de 480 gramas. Que é o que vai encher 12 mini bubbles dessa forma, tá? Então, ó, tá aqui. Agora eu vou botar tudo em banho-maria. A essência, pra sua mini bubble não amarelar, O ideal é que você utilize uma essência que não seja fotossensível. Quando você compra a essência, já vai dizer lá na descrição dela se ela é fotossensível ou não. Geralmente, essência de baunilha, de canela, de café, são fotossensíveis. Ou seja, se a pessoa deixa essa vela em casa, num lugar que pega sol, ela vai amarelar. Ou, às vezes, um simples contato aí com a luz já amarela a vela, tá? Derreto a minha seira e vou monitorando a temperatura. Quando estiver próximo de 70 graus, eu misturo a essência. Eu não posso deixar baixar muito de 70 graus, Senão a temperatura, né, o envase dessa vela não vai ficar com bom acabamento. Então, apenas para as velas feitas em moldes, eu misturo a essência na temperatura de 70 graus. Vou misturar por dois minutos e depois eu vou aquecer as minhas bandejas com um soprador térmico. Esse passo aí é para garantir um bom acabamento, que as velas fiquem com um acabamento muito bom. Então, eu aqueço as minhas bandejas e só aí eu começo o envase. O ideal é que sobe um pouquinho na jarra para a gente fazer o acabamento depois. Nessa vela que a gente não passou o pavio, nós vamos deixar um palito de churrasco espetado. Então, eu miro ali bem no centro e deixo o palito para ele deixar o buraquinho para a gente passar o pavio depois, tá? Eu prendo com um grampo. A nossa cera já está começando a secar e você vai perceber que ela retrai um pouquinho. Isso é bem legal, porque daí vai ajudar a gente a fazer o acabamento. Então, eu corto todo o pavio, aqueço de novo aquela cera lá que sobrou no potinho e vou jogando por cima para fazer o acabamento dela. Eu gosto de deixar curando, por no mínimo, umas 12 horas para ficar com um bom acabamento. Então, essa aí é que a gente deixou o palito. A gente só retira o palito, vai puxando as laterais do molde com cuidado e está pronta. Depois eu só passo o palito novamente para retirar ali uns restinhos de cera que ficaram. E daí eu vou pegar o meu pavio que já está montado. Como ele é um pavio de algodão cru, ó, então ele é um pouco difícil de você passar ali, né, pelo buraco. Mas a gente utiliza agulha ou alguma ferramenta para auxiliar a passar esse pavio mais fácil. Está pronta, esse é um dos métodos para passar o pavio na vela mini bubble. Agora, para desmoldar estas do molde maior, eu vou puxando os moldes na lateral primeiro, esticando ela para elas começarem a descolar. E só então eu começo a retirar uma por uma do molde. E eu gosto bastante dessa técnica que o acabamento fica muito bonitinho. Esse é o resultado final da nossa mini bubble feita nesse outro molde de silicone. E agora eu vou ensinar a vocês a terceira forma de colocar o pavio na mini bubble. Então a gente fez uma aqui, ó, sem nada de pavio, tá? E a gente vai colocar aqui esse pavio aqui, ó, que é o pavio fino B2010 da São Vitor. Então aqui está o nosso pavio, aqui está a nossa bubble sem furo. E agora, ó, eu vou fazer aqui com a minha agulha que eu passei o pavio, eu vou esquentar ela e fazer um buraco bem aqui no meio, tá? Para não queimar meus dedos, né, eu gosto de utilizar aqui um alicate, ó, e eu vou segurar a agulha assim. Também já vi, gente, utilizando haste de solda, acredito que você encontre material de construção. Geralmente, gente, eu pego a caixa de ferramentas do meu marido e vou procurando alguns acessórios ali, tá? Algumas ideias ali. Então você pode ir no material de construção e ir lá ver ideias de hastes, de arames e coisas que você pode estar utilizando para fazer essa técnica aqui, tá? Então o que a gente vai fazer? Nós vamos esquentar a minha agulha. Então você pode esquentar no fogão, mas eu vou esquentar aqui com maçarico, né, porque é mais fácil para mim que eu estou gravando o vídeo para vocês. Ó, e agora a gente vai mirar ali e ele já vai derretendo super fácil, tá? Óbvio. Ó, tá vendo? Furamos. E agora, ó, a gente vai pegar o nosso pavio e vai passar, ó, aqui no buraquinho que a gente furou. O maçarico é legal porque você pode dar mais uma aquecida aqui, ó, tá vendo? E aí você fixa melhor o ilhós. Fixamos o ilhós e passou o pavio, terceira forma de passar o pavio. Então, gente, foram três métodos, né? Ó, essa aqui foi a que a gente passou já antes no molde, né? O bom é que fica mais rápido para você produzir. O ruim é que às vezes estraga o molde com mais rapidez, né? O molde dura menos. Essa aqui foi a que a gente deixou um palito, ó, espetado e depois a gente encaixou o pavio. Esse aqui é um pavio que não está parafinado, ó. Então, para vocês verem o acabamento, eu acho que o parafinado fica um acabamento até mais legal, tá? Mas, ó, esse aqui é o pavio não parafinado e aí fica o ilhós ali embaixo. E esse aqui é o que a gente furou depois. Ó, ficou com o ilhós também e esse aqui é o pavio parafinado. Vou a gente dar uma arrumadinha nele aqui em cima e é assim que ficou. Eu deixei aqui dicas valiosíssimas para vocês, então não se esquece, né, de se inscrever no meu canal e deixar o seu like. Deixe seu comentário aqui se você tiver alguma dúvida, eu vou fazer o possível para te ajudar. E já dá uma olhadinha na descrição desse vídeo que eu vou deixar os links das matérias-primas que eu utilizei aqui e do moldezinho também que eu fiz as minhas mini bambos. Também dá uma olhadinha no meu curso Método Especialista das Velas, o método que eu desenvolvi para te ajudar a criar velas únicas, maravilhosas, que vão vender muito e fazer muito sucesso na sua loja. Um abraço!